Oi, eu me chamo Tamire Santana, sejam bem-vindos de volta ao meu canal e no vídeo de hoje nós estamos aqui na cidade de Vassouras. Eu diga onde você vai, que eu vou morrendo. Diga onde? A cidade tem esse nome porque Vassouras tinha de forma abundante uma planta aqui na região e dela eram feitas vassouras. E aí o nome popular da planta passou a ser Vassourinha e sucessivamente colocaram o nome da cidade de Vassouras. Mas como chegar até a Vassouras? Vassouras fica localizada no interior do Rio de Janeiro, na região centro-sul. Ela fica próxima a Miguel Pereira e Patidio Férez. Ela fica localizada a aproximadamente 120 km da cidade do Rio de Janeiro. Eu levei uma média de 3 horas para chegar até aqui, mas eu vim de transporte público. Tem como você vir também de ônibus rodoviário, só que o valor fica um pouquinho maior. De transporte público você demora um pouco mais, mas o valor fica mais acessível. Eu peguei um trem para Japeri. Em Japeri eu desci e peguei outro trem para Caxambi. Esse segundo trem você não paga. E aí chegando em Caxambi eu peguei um ônibus para Vassouras. O trem foi R$ 7,40 e o ônibus foi R$ 12,00. Depois desse rolê todo para conseguir gravar um conteúdo legal, se você ainda não é inscrito, já aproveita para se inscrever aqui no canal. Não esquece de deixar o seu like e o seu comentário. Não esquece de deixar o seu like e o seu like. Para quem não sabe, Vassouras foi a vencedora do prêmio Destaque do Turismo, o que acabou me levando a vir conhecer essa cidade e mostrar tudo para vocês. A cidade venceu por voto popular na categoria Melhor Destino do Estado do Rio de Janeiro. Levou a melhor em cima de Búzios, Nova Friburgo, Paraty. Esse prédio é imponente representante da arquitetura do século XIX no Vale do Café. Está localizado bem no Centro Histórico de Vassouras. Ele foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e hoje abriga a Câmara Municipal. No século XIX, graças ao café, o Brasil viveu o seu período de maior prosperidade econômica. A exploração do café auxiliou na estabilização da economia e gerou recursos para que se pudesse investir em uma melhor infraestrutura. E o Vale do Paraíba, com destaque especial para Vassouras, fez parte dessa grande transformação. Pois foi, a partir de 1850, a maior produtora de café. Mas é claro que vocês querem saber o que fazer aqui em Vassouras, né? Vassouras é uma cidade que transborda história e romantismo e rendem também muitas fotos instagramáveis. Eu vou mostrar tudo para vocês. Essa é a Praça Barão do Campo Belo, um dos xodóis aqui de Vassouras e um dos principais atrativos turísticos. Essa praça, ela existe desde 1857, quando foram plantadas as primeiras palmeiras imperiais. Aqui na praça, também fica localizada a Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, que é essa daqui. Que teve início da sua primeira construção, ainda capela, em 1828, chegando à arquitetura atual, com traços de estilo neoclássico, por volta de 1853. Ela é um verdadeiro encanto. Em cada cantinho das suas paredes tem muitos detalhes para você poder observar. Um lugar que não pode ficar de fora do seu roteiro é a vinda ao Instituto Cazuza. É um charmoso casarão que fica de frente para a Praça Barão do Campo Belo. Por aqui estão expostos peças de roupas, fotos e até uma escrivania que o artista usou na infância. O prédio também abriga exposições e diversas atrações artísticas. Mas, infelizmente, estava fechado para visitação. A antiga estação rodoviária ficou localizada aqui no centro da cidade, bem próximo à praça que eu mostrei para vocês. O espaço aqui foi construído no início do século XX. Era a estação Carril Vassourense, que ligava vassouros até o Rio da Morte. A mente era bem diferente. Eram bondes que eram puxados a lombo de burro. Até chegar à composição da estrada de ferro Dom Pedro II. O último trem passou por cerca de 1970. Hoje em dia abriga um espaço gastronômico. E por último viemos conhecer o Museu Casa da Era, que é mais um passeio que não pode ficar de fora na sua lista quando você vier conhecer vassouras. O Museu Chácara da Era fica bem pertinho do centro histórico e é também conhecido pelo nome de Casa da Era. Esse nome se deu por causa dessas plantas que foram colocadas na parte de fora da casa. E aí o nome acabou pegando. O Museu Casa da Era comprova a riqueza feita pelo café aqui no século XIX. E forma uma importante referência histórica não só aqui de vassouras, mas também da história do Brasil. A Casa da Era pertenceu a Joaquim Leite, um dos nomes mais importantes na história do café. Assim que você entra no Museu Casa da Era, você assina um caderno e preenche seu nome e sua cidade. Logo em seguida, você coloca pantufas bem parecidas com as que usamos em Petrópolis. Nesse museu, você mergulha na história do café, visitando a casa de um famoso capitalista do café, que foi o Joaquim José Teixeira Leite. Joaquim recebia com frequência muitos comerciantes na sua casa e negociava o famoso ouro verde, conhecido popularmente como café. Joaquim, além de ser um tremendo negociador, também era pai de Eufrásia Teixeira Leite. Eufrásia alcançou um grande espaço representando as mulheres. Ela foi a primeira mulher a investir na Bolsa de Valores. Além de poder conhecer cada cantinho da casa através de uma visita, você também pode conhecer o Túnel do Amor. O Túnel do Amor é conhecido também como Túnel de Bambus. Esse túnel é um dos principais cartões postais da cidade. O Bambuzal ficou popularmente conhecido como Túnel do Amor, pois antigamente era um local muito visitado pelos casais apaixonados. E foi por lá que eu conheci a linda história de Arilson. Nós estamos aqui agora no Jardim Histórico do Museu Casa da Era e estou diante aqui do famoso Túnel do Amor. Túnel do Amor é um bambuzal que foi plantado na época para evitar a erosão do terreno, só que ele ficou no formato de um túnel. E são mais de 100 metros de comprimento. Aí nasceu uma lenda. Lembrando que todas as lendas fazem parte do patrimônio imaterial, por isso elas são importantes. Reza a lenda que quem caminhar até o fim do Túnel do Amor encontrará seu amor verdadeiro, seu grande amor e quem já tem preserva. E aqui também já houve noivados e gravações de novela. Agora eu garanto para vocês que eu encontrei meu grande amor aqui no fim do túnel. Porque eu trabalho aqui no Museu Casa da Era já faz há 15 anos, 15 anos que eu trabalho aqui. E só que antes de trabalhar aqui eu cometi um erro muito grave na minha vida. Eu tinha parado de estudar. Comecei a trabalhar no museu. Eu me apaixonei pelo turismo, pela cultura, pela história. E eu resolvi voltar a estudar. Então hoje eu sou guia de turismo, sou um profissional do turismo e estou fazendo também a faculdade de turismo. Então o meu grande amor no fim do túnel foi a minha educação. Porque educação não tem divórcio. Então essa é a mensagem que eu quero passar para vocês. Nunca pare de estudar. A entrada aqui no museu é gratuita. E eles recomendam que você faça um pré-agendamento através do e-mail. Eu vou deixar o e-mail deles aqui embaixo. Caso você não tenha feito esse agendamento, você consegue visitar por ordem de chegada se houver disponibilidade. Aqui funciona de quarta a sábado, de 10 às 17 e domingo de 10 às 14. Bom, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais dessa cidade encantadora do estado do Rio de Janeiro. Espero que vocês venham conhecer. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam. E me deixe aqui também recomendação para os próximos vídeos. Beijos e até a próxima.